As incursões de aeronaves militares chinesas na zona de defesa aérea de Taiwan quase dobraram em 2022. Além do expressivo aumento do uso de bombardeiros e caças, também foi relatada pela primeira vez a presença de drones. Uma ilha autônoma, Taiwan vive sob a ameaça de uma invasão chinesa, cujo governo reivindica a soberania sobre o território. As relações entre os dois lados têm sido tensas e pioraram consideravelmente durante o último ano. A China enviou mais de 1.700 aeronaves para a zona de identificação aérea de Taiwan em 2022, de acordo com o banco de dados da agência France Press, baseado em atualizações diárias divulgadas pelo Ministério da Defesa Taiwanês. O número é quase o dobro das 960 manobras realizadas em 2021. Em 2020, foram registradas 380. No mês de agosto, houve um recorde de 440 incursões aéreas chinesas para protestar contra a visita da então presidente da Câmara de representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Washington reconhece a China diplomaticamente acima de Taiwan, mas continua sendo o principal aliado de Taipei. Os Estados Unidos também rejeitam qualquer mudança forçada no status da ilha. Em 2022, o presidente Joe Biden chegou a dizer que as tropas dos Estados Unidos apoiariam Taiwan no caso de uma invasão chinesa, mas a Casa Branca recuou nos comentários feitos pelo líder americano. Em resposta ao que chamou de escalada de coluio e provocações feitas por Washington e Taipei, Pequim enviou no último dia 25 de dezembro 71 aviões militares para a realização de exercícios de ataque. A incursão aconteceu logo depois que Biden confirmou uma ajuda de 10 bilhões de dólares a Taiwan.